Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E há dois dias circulavam informações de que um caça-bombardeiro russo Su-34 teria sido incendiado no solo em pleno território russo. E agora acaba de surgir um vídeo que confirma essa ocorrência e que pode ser chamado de um dos mais, se não o mais ousado caso de ataque de sabotagem em solo russo desde o início da guerra. Esse ataque foi orquestrado pelos serviços de inteligência ucranianos e esse grupo teria viajado mais de 1.500 quilômetros até a base aérea de Chelyabinsk, ao norte do Cazaquistão. E teria então se infiltrado furtivamente na área operacional durante a noite e conseguiram então ter acesso direto a esse Su-34. E o vídeo mostra claramente o princípio do incêndio. E é claro que a equipe se evadiu antes de que isso chegasse a grandes proporções e alertasse os militares russos. Mas há informações de que esse Su-34 realmente sofreu um grande incêndio e repito, essas informações já circulavam antes da divulgação deste vídeo e da confirmação dessa ação de sabotagem. E a gente pode ver aí também que o grupo estrategicamente iniciou o fogo abaixo da entrada de ar do motor e perto do enorme tanque de combustível externo. E o indivíduo que filma o vídeo levanta três dedos diante da câmera, a princípio uma referência ao tridente, que é um símbolo nacional da Ucrânia. Esse não foi o primeiro e nem o segundo caso de sabotagens em bases russas, e isso com certeza vai ser investigado, se houve participação de pessoal russo na ação e na facilitação. Mas novamente levanta questões sobre a segurança das bases aéreas russas, com esse ataque dentro do perímetro de uma grande base aérea, ao ponto de se ter acesso com uma relativa tranquilidade a um ativo de alto valor, como um jato de combate Su-34. Bom pessoal, a gente segue de olho nesse caso e quaisquer novidades ou imagens de como teria ficado essa aeronave após esse ataque, a gente divulga aqui ou lá no nosso Instagram. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho